O que é isso, velho? E esse nome aqui, pra que esse nome aqui? Péssimo, eu sei porquê, mas... Vai contar esse negócio da mão dele, gente, aí... Lá na casa dele não tem peixe não, não, na casa dele. Tem peixe não. Tem peixe não. Tem peixe não. E a programação lá, como é que tá? Lourinha. Lourinha. A Lourinha.